Jornal de Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, meus espectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Nós estamos através do Facebook, através do YouTube, através do aplicativo. Você também pega a TV Itajubá no seu smartphone, na sua Smart TV e também no seu computador. Vamos aos destaques da edição de hoje. Moto furtada é recuperada no bairro Boa Vista e o presidente Jair Bolsonaro nomeia o novo reitor da Unifei. E boletim diário referente à data de ontem. Vocês vão conferir os números relacionados ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. E o homem é preso com mais de 180 quilos de drogas em Varginha. E comerciante de Três Corações protestam após medidas restritivas impostas pela Prefeitura. Chuva derruba árvore em cima de um carro em Cabo Verde. E também teremos os comentários de Caruso, diretamente da Central Lotérica. Este é o Jornal de Itajubá, que está começando agora. E hoje é dia 11 de dezembro de 2020. Hoje também é sexta-feira. O Jornal de Itajubá já começou. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias aqui da nossa cidade. E na manhã do dia 8 de dezembro, uma guarnição da Guarda Civil em policiamento preventivo no bairro Boa Vista se deparou com uma moto abandonada, do qual, no dia anterior, havia sido repassado à Guarda Municipal, que a mesma havia sido furtada. A guarnição, de imediato, realizou a consulta no sistema, verificou que o veículo possuía queixa de furto e roubo. Foi, então, acionado a remoção do veículo e feito contato com a Polícia Civil para as medidas cabíveis. E o posterior contato com o proprietário e a devolução do bem ao mesmo. Este é mais uma devolução de um bem a um cidadão que trabalhou para ter o seu veículo e foi retirado do mesmo. Porém, a Guarda Municipal de Itajubá devolveu o seu bem ao seu proprietário, não permitindo que mais um fosse retirado das mãos de um cidadão de forma covarde. Conte sempre conosco, servir e proteger sempre. Assim pronunciou a Guarda Municipal. E o presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Edson da Costa Bortoni como o novo reitor da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e tem causado polêmica. Bortoni foi o último colocado em votação realizada pela comunidade acadêmica. O professor é centro de uma polêmica. Ele foi acusado pela comunidade acadêmica por ser o responsável por divulgar um dossiê nas redes sociais com informações contra os outros candidatos à reitoria. Na época, o atual reitor, Dagoberto Alves de Almeida, emitiu uma nota repudiando o dossiê. Bortoni teve apenas três votos. O primeiro colocado na lista tríplice foi o professor Marcel Fernando da Costa Parentoni, com 36 votos. Em segundo lugar, ficou o professor José Arnaldo Barra Montevic, que teve dez votos. A comunidade acadêmica informou à reportagem que estudantes e professores estão se movimentando contra a nomeação do presidente da República. O novo reitor deve assumir a partir do dia 19 de dezembro. Ao todo, 17 instituições de ensino superior receberam nomeações que não respeitaram a ordem da lista tríplice. Desde 1996, a instituição de ensino deve encaminhar ao presidente da República uma lista com os três candidatos à reitoria, mais votados interinamente. Por tradição, o presidente da República formaliza a escolha do primeiro nome, o que Bolsonaro não tem feito. A atitude de Bolsonaro é semelhante a outras nomeações. O presidente é acusado de desrespeitar a lista tríplice, nomeando reitores conforme sua ideologia. Medidas semelhantes foram tomadas na Universidade Federal de Piauí, onde o segundo mais votado foi empossado, e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde ele empossou o reitor temporário. E vamos divulgar agora o boletim diário, né, referente ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 67. Casos em tratamento são 16. Casos curados, 1.701. E total de casos até agora, 1.784. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias do Sul de Minas. Homem é preso com mais de 180 quilos de drogas em Vardinha. E comerciantes de Três Corações protestam após medidas restritivas impostas pela Prefeitura. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Estacionamento MB Parque Estacionamento MB Parque Gente de confiança, deixe seu carro com o pessoal responsável no espaço seguro. São até 40 vagas no sistema rotativo, de segunda a sexta, das 9h às 6h da tarde e aos sábados, das 9h às 14h. Estacionamento MB Parque, bem no centro comercial da cidade, para facilitar ainda mais. Rua Major Belo Lisboa, 353. Fone 98857 7073. Você já conhece o Cresp? Venha fazer parte desta família e desfrutar de horas agradáveis. Para você, funcionário público municipal, e agora também estamos aceitando convidados, ampliando nosso quadro de sócios para oferecer muitas outras opções de lazer. No Cresp, tem de tudo para suas horas de folga. Piscina, quadras, salão de jogos, salão de festas, completo serviço de bar e o contato direto da natureza. Faça parte do Cresp. Link agora. 3622 9291. 3622 9291. E também alugando espaço para eventos em geral. Cresp. Faça parte deste clube. Próximo ao batalhão, no bairro Varginha. A Bike Sport avisa seus clientes e amigos que sua oficina de manutenção está operando normalmente. Porém, o atendimento ao público está suspenso conforme determinação do governo do Estado. Evite transporte coletivo. Ande de bike. É mais saúde, mais economia. Bike Sport. Próximo à rotatória do Major Pereira. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora nós vamos às notícias aqui do sul de Minas. E mais de 180 quilos de drogas foram apreendidas na noite desta quinta-feira, no bairro Jardim Oriente, na cidade de Varginha. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 245 tabletes e pequenas porções de maconha. Além de um tablete de crack. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o material foi encontrado após denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro. Os militares foram ao local e encontraram um homem de 32 anos com um tablete de droga. O suspeito contou aos militares que tinha mais drogas em sua casa. Ao chegarem até sua residência, os policiais encontraram mais 185 quilos de maconha e crack em um carro. Além das drogas, foram apreendidos celulares, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia com o material. E um dia após a Prefeitura de Três Corações divulgar medidas restritivas e alguns segmentos, em alguns segmentos, comerciantes realizaram manifestação nesta quinta-feira em frente à administração municipal. Os manifestantes entraram na sede do Executivo para pedir explicações sobre a decisão de proibir o funcionamento de bares e restaurantes. A medida foi estabelecida pela administração municipal após o Hospital São Sebastião atingir 100% de ocupação de leitos de UTI, exclusivos para a Covid-19 e o número de casos de subir na cidade. Com isso, a determinação para tentar frear as contaminações passa a valer a partir desta segunda-feira, que é dia 14, e estará em vigor por 10 dias. Durante este período, estes estabelecimentos do setor de alimentação poderão atender apenas com sistemas de entrega em domicílio. Em meio ao protesto, membros do Comitê de Controle e Enfrentamento da Covid-19 atenderam representantes do setor de alimentação. Segundo os comerciantes, o ofício será analisado pela Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de Três Corações informou que está analisando o pedido dos comerciantes e, assim que tiver uma decisão, ela será publicada nos canais de comunicação oficiais. Além do setor de alimentação, a Prefeitura determinou o fechamento, pelo mesmo período, de cinemas, parques, pontos turísticos e proibiu a prática de esportes coletivos e a realização de eventos. E uma forte chuva que aconteceu nesta quinta-feira derrubou uma árvore em cima de um carro na cidade de Cabo Verde. De acordo com moradores, chegou a chover granizo por cerca de meia hora. Por conta da chuva, moradores dizem que ventou muito, o que fez com que uma árvore caísse em cima de um carro estacionado na rua Francisco Correia. Outras árvores também teriam sido derrubadas no distrito Serra dos Lemes. A chuva também fez com que casas fossem destelhadas. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados das loterias feitas por Luiz Caruso diretamente da Central Botérica e também a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Bem-vindo ao DEC ONG Brasil, um conceito de restaurante informal que une natureza, conforto e alegria. Com pratos inspirados na herança das antigas famílias mineiras. Oferecendo aos clientes momentos de prazer e lazer em um ambiente moderno, sofisticado e aconchegante. E para isso, foram criadas experiências gastronômicas diferenciadas, divididas em duas áreas. A primeira, a Deck House, em homenagem à culinária regional, que conta através de seus pratos a história das avós que fizeram de seus lares uma viagem sensorial e afetiva, transformando a vida de suas famílias. A segunda é o Deck Folks Pub, para aqueles que procuram um clima descontraído e moderno, com boas companhias, bons petiscos e bons drinks. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores, aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Eu realizei o meu sonho, venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Batata Suprema Muito mais qualidade no seu dia a dia, desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes, para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batatas Suprema. Solicite a visita de nosso representante, 35-3662-1354 ou WhatsApp, 35-99203-0659. Visite nosso site, batatasuprema.com.br. Batata Suprema, nos melhores supermercados. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos lá para a Central Lotérica, né, chamar o Caruso. Ele que entende tudo sobre loterias. É com você aí, Caruso. Anuncie na TV Itajubá. Um Feliz Natal para todos os ouvintes. Nós vamos divulgar para vocês que na TV Itajubá tem loterias. E nós vamos falar em loterias. Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro, aqui na Pago Milhão e Meio, Super 7. A nova loteria está acumulada em R$ 2.300.000. A Lotomania com R$ 2.800.000. E a Lotofácio com R$ 1.500.000. Ontem nós tivemos sete ganhadores. Nós vamos divulgar para vocês, na TV Itajubá, nesse instante, as loterias de ontem. Começando pela Lotofácio 2.104. 0,2, 0,4, 0,5. 0,6, 0,8, 0,9, 10. 11, 12, 14, 17, 18, 20. 21, 23. Para o final zero, nós já temos 819.239. 15 pontos, sete ganhadores, 167.619 para cada um. 14 pontos, 695,96. O dia de sorte ficou acumulado para sábado, amanhã, R$ 800.000. A dupla cena está acumulada para amanhã. A dupla cena vai para R$ 1.600.000. Amanhã você vai apostar. É uma loteria de dois sorteios. Você paga R$ 2,50, joga e aposta para dois sorteios. Duas chances você tem na dupla cena. Sua sorte está sempre aqui nos balcões da sorte. Sua sorte não tem limite, nós falamos sempre. E é verdade. A TV Itajubá informando para você os resultados e você testando a sua sorte. E vamos falar em testar a sorte? Ontem nós tivemos um ganhador Itajubá na Quina, Quina da Mega. A Quina da Mega. Presta bem atenção para conferir seu cartão. A TV Itajubá informando. Tem uma Quina Itajubá, R$ 45.721. Esse apostador fez cinco dezenas num cartão de seis dezenas da Mega Sena. Daqui a pouco a gente divulga a Mega Sena. A Quina de ontem, concurso R$ 5.438. 15, 21, 61, 62, 65. Acumulado R$ 1,5 milhão. Hoje a Quadra pagou R$ 11.968. O Terno R$ 182 e o Duque R$ 4,19. A Timania R$ 1.574. O prêmio está acumulado para amanhã em R$ 2,5 milhões. O Atlético de Minas Gerais foi o time sorteado. E seis acertos pagou R$ 53.820. Presta bem atenção para conferir seu cartão. R$ 5.719,57. E agora, você que apostou, você Itajubá que ganhou os R$ 45.721. Vamos confirmar as dezenas de ontem? R$ 2.326 é o concurso da Mega Sena. R$ 10, 16, 27, 34, 36 e 57. R$ 10, 16, 27, 34, 36 e 57. Aonde será que esse Itajubense errou e perdeu R$ 34 milhões? Amanhã tem R$ 40 milhões na Mega Sena. O prêmio é acumulado. Repetindo a quina R$ 45.721 e a quadra R$ 925,15. Parabéns, país Itajubense. E você continua sintonizado. Anunciando também na TV Itajubá. Feliz Natal para todos. Boa tarde, cidade. E agora, vamos aos dados econômicos de hoje. Com a cotação do dólar e do euro. Então, o dólar iniciou essa manhã com queda de 2,6%. E foi cotada R$ 5,08. E o euro iniciou essa manhã também com queda de 2,11%. E foi cotada R$ 6,11. E agora, vamos à previsão do tempo. Então, amanhã aqui em Itajubá deve amanhecer de sol. Com algumas nuvens, deve chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam com mínima de 17 graus. E a máxima prevista para amanhã é 27 graus. Neste momento, em Itajubá, está fazendo 24 graus e a umidade relativa está marcando 84%. E agora, você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui na nossa cidade de Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores. Bom dia. Hoje é dia 11 de dezembro de 2020. Estamos às 8 horas e 40 minutos aqui em Itajubá. E você está vendo aí a temperatura. A temperatura está marcando 23 graus nesta manhã aqui em Itajubá. E assim amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Parcialmente nublado, com perspectivas de chuva, à tarde e à noite. Agora você vê imagens do bairro da Inhumas. E também da Pedra Aguda e da Serra aqui do bairro da Inhumas. A Pedra Aguda é o ponto mais alto próximo à cidade de Itajubá. Neste ponto que eu estou focando no momento, lá na Pedra Aguda, o pessoal faz trilha, vão acampar. É muito visitado, viu? Não tem estrada, só chega por picada através da floresta. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência. Pois a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E este que você acabou de assistir é o Jornal de Itajubá, onde nós noticiamos os principais fatos aqui da nossa cidade e também do sul de Minas. Muito obrigado pela audiência. A TV Itajubá é completa. A TV Itajubá tem programas jornalísticos, tem programas de esporte, tem programas ligados à cultura, à arte, tem programas de entrevistas. Também nós transmitimos eventos ao vivo e logo iremos transmitir mais um evento ao vivo. Vai ser um dia 20 de dezembro, 20 de dezembro. Está aqui há nove dias. Vamos transmitir mais um evento diretamente lá próximo ao Centro Municipal de Administração, próximo à Prefeitura. e iremos ter a turminha lá do Grau, que vai fazer manobras de bicicleta. Então, nós vamos fazer a transmissão ao vivo, a partir da 1 da tarde, no domingo, dia 20. Não deixem de sintonizar aí na TV Itajubá, através da nossa página do Facebook. As transmissões são feitas principalmente através do Facebook, ao vivo. A TV Itajubá, ela é completa. A TV Itajubá está chegando próxima de R$ 8 milhões de visualizações. Também você pode fazer a propaganda aqui. Digite para nós. Olha o seu, olha o telefone nosso aí. 3621-4000 e também 999-861444. Com certeza. Só vende mais quem anuncia, principalmente na TV Itajubá. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência. O Deus, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal da Itajubá. Oferecimento. Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem.